Música Liga nesta oração Pede, pede, pede para Jesus a glória Mãe se embarca o fato de Jesus Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite Mãe se embarca o fato de Jesus Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite Amém? Amém? Azeite, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite Ele vai faltar Você vê? Aleluia, manda esse nome de Jesus